O prazo para o pagamento do documento de arrecadação do E-Social termina na próxima segunda-feira, mas para locais onde o dia 30 de novembro é feriado, o prazo termina hoje. Até essa quinta-feira, mais de 1 milhão e 600 mil documentos de arrecadação do E-Social haviam sido emitidos. O E-Social visa unificar o envio de informações pelo empregador em relação aos empregados. O programa reúne numa única guia os documentos de arrecadação fiscais, trabalhistas e previdenciárias dos empregados domésticos. Mais informações sobre o E-Social na página do programa na internet. De Brasília, Leandro Alarcon. Legenda Adriana Zanotto